bom dia meninos e meninas do meu canal eu sou a robert nice do canal crochê mix e vim mostrar pra vocês é a minha encomenda de suplá nesse modelo que eu peguei lá do canal da edneia sinatra com a diferença que o dela fica maior eu fiz apenas com 1 2 3 4 5 6 7 voltas no ponto alto o bico fiz o mesmo a cor que eu usei é o vinho né da euro roma número 6 e o tamanho que ele ficou foi quase 36 centímetros o tamanho ficou bom vou até fazer o teste com o prato ó olha que lindo ficou o biquinho todo fora ó deixa eu virar aqui tá olha que lindo ficou ótimo o tamanho perfeito a cliente essa aqui é uma encomenda a cliente me pediu 5 suplá e eu já mostrei né ontem no vídeo ontem que estava produzindo as minhas encomendas e a cada produção eu vou trazer um vídeo pra vocês então esse que a produção do suplá que eu tirei do canal é de neia sinatra e ele ficou perfeito e ficou perfeito ó essa cor é muito linda e eu adorei fazer muito rápido muito econômico e ficou lindo se você também gostou deixa o seu like se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e muito obrigada por cada pessoa que tá passando no meu cantinho tá certo gente obrigada e eu vou trazer mais vídeos de encomendas porque tem várias encomendas ainda para sair e a cada um eu vou tá mostrando aqui vou mostrar mais uma vez o outro que eu fiz mas foi com a cor pink e maior olha gente que linda ele ficou com 46 centímetros de diâmetro é o mesmo modelo também é da lado do canal da edneia sinatra ficou com 46 centímetros eu usei o fio 6 da euro roma também o pink e tá aí ó ficou muito lindo também vai para a mesma cliente já vou tá embalando hoje pra entregar e é isso aí e vocês fiquem atentas ativem o sininho para que o youtube possa te notificar de vídeo novo tchau pessoal e até o próximo vídeo beijos